Gente, como esperei por este momento de abrir essa caixinha e receber o meu iPad, foi o ano inteiro aí juntando dinheiro E o modelinho que eu escolhi foi o iPad Air, quarta geração, de 256GB de memória Eu escolhi a opção Wi-Fi somente, não tem a opção de pôr o chip E o tamanho da tela dele é de 10.9 polegadas A cor que eu escolhi foi o ouro rosa É uma cor bem bonita, bem delicado, bem feminino Estou muito feliz com essa escolha E aí vem mais algumas coisinhas dentro da caixa, o carregador, umas instruções do iPad E um adesivinho se você quiser usar e colar em algum lugar Eu vou fazer um outro vídeo para falar mais para vocês de como foi a compra De quanto eu paguei, como eu consegui economizar, por que desse modelo, se vale a pena Eu vou fazer um outro vídeo Nesse vídeo vamos fazer só um unbox com um processo de arte aí Para vocês darem uma olhadinha de uma ilustração muito linda que eu fiz no Procreate Então agora vamos ligar o iPad Eu ligo naquele botãozinho ali em cima Ele me cumprimenta em algumas línguas E eu dou início então à configuração do meu iPad Vou começar então a baixar os principais apps que eu vou usar de desenho para vocês verem Eu vou buscar aqui o Adobe Fresco Que é um aplicativo de desenho muito completo da Adobe Para quem usa o pacote Adobe e quer ter tudo interligado É um aplicativo bem bacana Eu também uso o Rush, que é um aplicativo de vídeo Que é bem simples de usar, que também faz parte do pacote Adobe que eu tenho E também vou colocar no meu iPad o Procreate para experimentar E vou comprá-lo porque ele custa aí nesse momento este valor E fiz a minha compra para começar a usar esse aplicativo Que todo mundo está usando no mundo E a gente precisa então experimentar Chegou então a minha Apple Pencil Ela é da segunda geração Para esse iPad, esse modelo do iPad Air Você usa a caneta segunda geração Que ela já tem aquele carregamento por imã Que eu vou mostrar para vocês depois E assim você carrega a sua caneta Tem esse pontinho ali para você conectar E tem um imã, ele conecta E já mostra para você ali que está carregando Quanto tem de carga Então vamos começar a pintar Eu já estou aqui com um passo adiantado da minha ilustração Porque eu queria mostrar para vocês mais Era o meu processo de aquarela digital Então eu fiz esse menino sonhador Que está aí doido para pegar os planetas Para brincar com os planetinhas E vou fazer essa pinturinha muito delicada em aquarela Já vem muitos pincéis no Procreate Mas você pode comprar pacotes de De brushes, né? De aquarela Eu uso o pacote da Adobe, tá? Fiz, transferi, baixei e transferi ele para o Procreate O que eu posso dizer do Procreate É que eu achei ele muito bacana Fiquei aí uns 3 dias Conhecendo as funcionalidades Que são muito similares a outros apps de desenho Então não é tão difícil de usar Ele tem uma interface bem simples E eu gostei bastante de usá-lo Sobre desenhar na tela Eu senti um pouco de dificuldade Com desenhar no vidro Que para mim é algo novo Eu desenho sempre no papel Ou com a mesa digitalizadora No software, no computador Então desenhar na tela Para mim foi um pouquinho mais difícil A pintura não É bem simples A gente não precisa de tanta precisão Para pintar aquarela Mas para fazer o sketch Para fazer os contornos É um pouquinho mais difícil Para quem pega pela primeira vez Desenhar no vidro Mas nada que a gente não se acostume E vá se apaixonar depois Se você tem o pacote Adobe Vale a pena você usar o Adobe Fresco Que também tem muitas funcionalidades É bem completo Mas se você não tem o pacote Adobe O Procreate Ele é excelente Porque o valor é único Você não paga mensalmente Você paga uma vez só pelo aplicativo E tem ele para sempre O Procreate Ele é só para o iPad por enquanto Não existe para Android Se você vira algum app aí Dizendo que você consegue fazer Baixar o Procreate para Android Provavelmente é alguma pirataria Porque hoje, neste momento O Procreate ele não tem para Android Essa ilustração vai estar disponível Na lojinha pinkcraft.com.br Tem o link aí na descrição E você pode adquirir Para colocar impresso aí Num quadrinho Eu não vendo impresso, tá? Eu vendo a arte digital E você pode imprimir para quadrinho Colocar em algum outro produto Pode aplicar em capas Pode estampar também Uma camiseta Uma caneca Uma mochila Não é uma arte personalizada, tá? É uma arte pronta Da maneira que está Você pode comprar e usar Se você gosta de assistir Vídeos de dicas De programas de desenho Dicas de desenho Processos de criação Já se inscreve no canal Para não perder os próximos vídeos Ativa aí o sininho, tá bom? E aí Como você pode Gunnir Legenda Adriana Zanotto Então eu finalizei a ilustração, terminei os planetinhas pintando da mesma maneira e assim ficou lindo o nosso desenho. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Beijo! Legenda Adriana Zanotto